Muitas pessoas perguntam qual é o conceito de consumidor para ser protegido pelo código, pela lei consumirista. Mas também temos que entender que no outro polo da relação jurídica de consumo existe o fornecedor. E qual é o conceito de fornecedor pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Será que eu, como particular, quando vendo um veículo para um amigo, para um conhecido, para qualquer pessoa, se aquele veículo que eu vendi apresentar um vício, um defeito, será que aquela pessoa pode invocar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor? E aí toca o telefone, você atende ao chamado de uma reclamação de direitos do consumidor. E aí, eu continuo aqui com vocês para falar sobre esse assunto. Então, quando ocorre o vício deste veículo que eu vendi, como eu não exerço essa atividade habitual de venda de veículos, essa pessoa que comprou o veículo de mim, ele não vai poder invocar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E sabe por quê? Porque o Código, ele define fornecedor. Ele fala, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pode ser empresa, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, os camelôs, por exemplo, os ambulantes, são entes despersonalizados, que desenvolvem a atividade de produção, montagem, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Então, quando o Código, ele coloca o termo que desenvolve a atividade, essa atividade, ela tem que ser habitual. Eu não sou vendedor de veículo. Então, se eu vendo um automóvel para outro e esse automóvel apresenta vício, nós vamos ter que discutir ali essa relação jurídica, não pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor, mas pelo Código Civil, pela nossa Lei Civil, que é uma lei que tem as suas regras próprias, mas não é tão protetiva quanto o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E a cadeia de fornecedores, ela é extensa. Aqui você tem o fabricante, você tem o comerciante, você tem os profissionais liberais, você tem uma gama de fornecedores que vai participar dessa relação jurídica, só que no polo passivo, no polo ativo há o consumidor, no polo passivo o fornecedor. E no meio deles existe o objeto, existe o elo que os une, que é uma prestação de serviço ou um produto, que essa relação é vinculada por um contrato ou pela lei, e existe aí a responsabilidade destes fornecedores, tanto o fabricante quanto o comerciante, eles estarão no polo passivo dessa relação jurídica, e quando ocorrer algum dano ao consumidor, o que vai ocorrer? Esses fornecedores, eles têm a responsabilidade solidária. A responsabilidade é objetiva, independentemente de se provar a culpa, o que o código fala, e é uma responsabilidade solidária. Então, a cadeia de fornecedores aqui, todos respondem objetivamente e de forma solidária. Só que no caso do comerciante, a responsabilidade, a responsabilidade aí, em alguns casos, ela é subsidiária. Se um não responde, o outro vai responder em sua integralidade. Tá bom? E no caso dos profissionais liberais, a responsabilidade, ela é subjetiva. Então, regra geral, a responsabilidade é independentemente de culpa, ela é objetiva. Mas, há algumas exceções, que no caso dos profissionais liberais, a responsabilidade é subjetiva. Há que se provar a culpa do profissional liberal. No caso de advogados, no caso de médicos, no caso de dentistas, que são profissionais liberais, a responsabilidade, ela é subjetiva. E no caso da responsabilidade médica, nós vamos aí, é um outro assunto, por um outro vídeo, mas tem aquela responsabilidade civil, que é uma responsabilidade de resultado, ou uma responsabilidade de meio. E quando que será uma responsabilidade de meio, e uma responsabilidade de resultado? Isso nós vamos ver nos nossos próximos vídeos. Tá bom? Olha, eu quero falar sobre assuntos diversos, sobre o direito do consumidor. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço para você, e até o nosso próximo vídeo.